Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais é Curioso. Hoje nós iremos trazer mais curiosidades sobre um pássaro que muitos ficaram encantados em conhecer no nosso vídeo 10 animais brasileiros que você não conhece. Vamos deixar ele na descrição do vídeo para você assistir depois desse. Estamos falando do Urutal, esse pássaro maravilhoso que tem muitas lendas e histórias. Ele é conhecido também como Pássaro Fantasma, devido a essas lendas que normalmente os relacionam a seres sobrenaturais. Uma das mais famosas é uma lenda boliviana que conta que na densa mata habitava a linda filha de um cacique, ela namorava um jovem guerreiro da mesma tribo, a quem amava profundamente. Os dois estavam completamente apaixonados. Ao saber do romance, o pai da menina, enfurecido pelos ciúmes, usou suas artes mágicas e tomou a decisão de acabar com o namoro da maneira mais trágica, matar o pretendente. Ao sentir o desaparecimento de seu amado, a jovem índia entrou na selva para procurá-lo. Enorme foi sua surpresa ao perceber que ele havia morrido. Em estado de choque, voltou para casa e ameaçou contar tudo à comunidade. O velho pai, furioso, a transformou em uma ave noturna para que ninguém soubesse do acontecido. Porém, a voz da menina passou a ave. Por isso, durante as noites, ela sempre chora a morte de seu amado com um canto melancólico. Além dessa lenda, existem muitas outras. Aqui no Brasil, ouvimos bastante que o urutal aparece na hora em que a lua nasce. Por isso, em alguns lugares, é conhecido também como mãe da lua. Uma lenda diz que o pássaro seria uma mulher que perdera seu amor. Por isto, ele teria o nome de pássaro fantasma. Outros dizem que o canto da ave é um presságio ou aviso de morte de algum familiar. Particularmente para nós, o canto do urutal é lindo, mas vamos colocá-lo aqui no vídeo para vocês decidirem. Deixe nos comentários o que você achou. Óbvio que essas histórias são somente lendas, porém há muita superstição em torno dessa ave. Algumas pessoas, por desconhecimento, acabam por rejeitá-la com medo de mau agouro ou má sorte. Nesse vídeo você descobrirá que, na verdade, ele é uma ave encantadora com características únicas. Antes de partirmos para as curiosidades e características, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os outros vídeos. Vamos trazer muitas curiosidades sobre todos os animais. Para você que ama esse tema vai se encantar com certeza. Começando com uma adaptação única que ele possui que outras aves não têm, chamada de olho mágico. São duas fendas na pálpebra superior, as quais permitem que fique imóvel por longos períodos, observando os arredores, mesmo de olhos fechados. Ou seja, ele aparenta estar de olho fechado, mas continua observando tudo. Mede de um modo geral, entre 33 e 38 centímetros de comprimento e pesam entre 145 e 202 gramas, mas isso varia em algumas espécies. Sim, o urutau tem mais de um tipo, logo mais mostraremos para vocês. Não apresentam diferenças na aparência entre macho e fêmea. Alimenta-se de insetos, possuindo hábitos noturnos e caça partindo de cima de um poleiro. Durante o dia, empoleira-se, geralmente sobre um toco de árvore, onde se torna quase totalmente invisível, mimetizando-se ao toco e ali permanecendo completamente imóvel. É impressionante o quanto ele consegue ficar imóvel por horas. Se perturbado por animais maiores, como os saguis comuns, pode quebrar sua camuflagem e tentar espantá-los. Sobre sua reprodução, geralmente, põe um ovo, em cavidades de tocos ou galhos, a poucos metros acima do solo, incubando-o por cerca de 33 dias. O filhote permanece no ninho em torno de sete semanas. Ele é muito comum em bordas de florestas, campos com árvores e cerrados. Ainda que tenha o hábito de pousar em locais abertos, permanece disfarçado, sendo facilmente confundido com um galho. Tem o hábito de cantar à noite. Está presente localmente em todo o Brasil, inclusive dentro de cidades, em áreas bem arborizadas. Encontrado também da costa rica a Bolívia, Argentina e Uruguai. Vamos falar um pouco sobre as cinco espécies mais conhecidas de urutal, falando os nomes comuns e deixaremos o nome científico na tela para vocês. Urutal comum, como o próprio nome diz, é o mais comum de ser encontrado, possui emplumagem variando entre marrom ou cinzento e peito com desenho negro. Urutal grande é a maior espécie da família. Possui entre 45 e 57 centímetros de comprimento, sua envergadura atinge um metro. Apresenta uma boca descomunal e difere de outras espécies da mesma família por sua plumagem esbranquiçada. Urutal pardo é menor do que o urutal grande e é maior que o urutal comum. Se diferencia destas duas espécies por apresentar a cauda proporcionalmente mais longa e por ser mais pardo na coloração geral. Urutal de asa branca, ele mede cerca de 28 centímetros de comprimento, é um urutal relativamente pequeno. Apresenta uma mancha branca na base das asas, que pode ser vista quando a ave alça voo e quando está pousada. Urutal ferrugem, sua coloração é bela e incomum para um urutal. Toda a ave é de uma profunda coloração laranja ferrugem com grandes manchas brancas ladeadas de preto. A parte inferior do ventre e seu crisso apresentam a coloração atenuada, sendo mais claro que a plumagem do restante do corpo. Cada uma das penas maiores das asas são pretas com a borda externa na coloração de ferrugem. Sua cauda apresenta fino barrado preto. A íris é amarela e o seu bico é curto, curvo e largo. Esse foi o urutal, uma ave simbólica, encantadora e magnífica. Nos conte o que achou desse pássaro e qual deles você mais gostou. Além disso, deixe nos comentários quais outros vídeos sobre curiosidades de animais você queria ver. Aproveite e veja a lista completa de vídeos de animais aqui do canal. Descubra quais são os animais mais velozes do mundo, quais animais vivem no deserto e muito mais. Deixe o like para mostrar que gostou do vídeo e assim o YouTube irá te indicar outros parecidos. E se inscreva no canal. Trazemos sempre conteúdos para os amantes dos animais. Até o próximo vídeo!